Quais medicamentos estão no rol da ANS? Essa é uma pergunta bastante comum dentro do Google e que eu vou tentar responder para vocês agora, inclusive indicando a forma como você pode fazer a pesquisa e descobrir, eventualmente, se o seu medicamento, se aquilo que você pretende, está ou não no rol da ANS. Me acompanhe. Bom, a primeira grande questão que a gente tem que entender é que a ANS diferencia ali basicamente alguns tratamentos sendo, primeiro, os de câncer e, segundo, quando não é câncer. Dentro da regra do rol da ANS, é basicamente assim. Quando a doença é câncer, um plano de saúde deve cobrir todos os medicamentos que forem aplicados em regime ambulatorial ou hospitalar, desde que eles tenham indicação na bula para tratar aquela doença. Então, se o medicamento para o câncer estiver em acordo com a bula e esse medicamento for aplicado em regime ambulatorial ou hospitalar, basta que esteja em acordo com a bula e deve ter cobertura obrigatória segundo a ANS. Perfeito? Câncer, medicamento ambulatorial ou hospitalar, basta, segundo a regra da ANS, que esse tratamento esteja em acordo com a bula. Calma que eu vou começar a explicar as exceções lá no final. Mas a segunda grande questão é assim. Elton, não, o meu caso é câncer, mas não é um medicamento aplicado em regime ambulatorial. É um medicamento, é um comprimido. Eu vou tomar todo dia, a cada 21 dias, 28 dias, eu vou tomar, tal, tal, tal. Nesse caso, para a ANS, o seu medicamento precisará estar incorporado por ela e o seu caso precisará estar em acordo com o que a gente chama de diretriz de utilização da ANS. Como a gente faz para saber isso? Lá no anexo 2 da resolução normativa da ANS, que define o rol de procedimentos, a gente vai ter que olhar, por exemplo, o nome do seu medicamento e quais são as condições de cobertura daquele remédio. Quando eu olho para isso, então, eu entro ali no anexo 2, né? Atualmente, vige a resolução normativa número 465 da ANS, mas é sempre no anexo 2 que isso estará, sempre esteve, pelo menos, no anexo 2. Eu entro no anexo 2 dessa resolução e posso fazer o seguinte, facilitando a sua vida. Ctrl F, né? Dou no meu computador, Ctrl F, eu dou buscar na página, coloco o nome do medicamento no anexo 2 e vejo, por exemplo, se ele está listado e quais são as condições que eu tenho ali para cobertura, ok? Lembrando que isso se aplica a câncer, medicamento oral, certo? Segunda grande questão, então, é quando não é câncer. Não é câncer, é o meu caso, eu estou procurando esse vídeo, mas no meu caso não tem nada a ver com câncer. Legal, chegamos, então, na explicação a você. Se o caso não é câncer, então, você vai entrar dentro desse mesmo anexo 2 do rol da ANS. E nesse anexo 2, você vai procurar, por exemplo, o nome da sua doença. No nome da sua doença, então, vamos falar, por exemplo, que você tenha retocolite ulcerativa, que você tenha dermatite atópica grave, que você tenha asmeosinofílica grave, enfim, algumas das doenças que estão listadas dentro do rol, esclerose múltipla. Você vai procurar, por exemplo, ali, se o medicamento que você quer está listado para a sua doença. Se ele estiver listado dentro do anexo 2 para a sua doença, perfeito. Você vai ter cobertura obrigatória pelo seu plano de saúde. Nenhum problema. Elton, a minha doença nem está ali dentro do rol da ANS. Então, provavelmente, se não está dentro do rol, a operadora de saúde não vai cobrir esse tratamento a você e ela vai entender, por exemplo, que está fora do rol da ANS. Nesse caso, provavelmente, só a justiça poderá determinar a cobertura desse medicamento a você. É importante explicar, quando não é câncer, o seguinte. A ANS só incorporou medicamentos dentro do rol de procedimentos que são aqueles de uso ambulatorial. São aqueles medicamentos, por exemplo, de uso subcutâneo, endovenoso, intramuscular, por exemplo. Mas ela não incorpora. Se não é câncer, a ANS não faz a incorporação de tratamentos de uso, de medicamento de uso oral. Isso é mais complexo de liberar na justiça, inclusive. E só concretamente, analisando o seu caso, é que um advogado pode dizer qual é a sua chance, qual é a sua possibilidade de conseguir. Para todos os medicamentos e todos os casos que não estão no rol da ANS, ou mesmo aqueles que estão e que você não preenche os critérios, o mais relevante de tudo, como eu sempre digo nas aulas de pós-graduação, aos meus alunos advogados é que exista a recomendação técnica científica. Que existam bons estudos indicando o medicamento ao caso. O fato de estar na bula ou não estar na bula, o fato de estar no rol ou não estar no rol, não é esse o principal critério para que a gente consiga a cobertura de um medicamento no Brasil. O principal e o mais importante dos critérios é a recomendação técnico-científica. É ter recomendação técnico-científica de que esse medicamento serve para esse tratamento. Tem? Perfeito. Podem ir para o passo 2. O passo 2 exigirá uma análise muito profissional de um advogado. Porque se é câncer, as chances são sempre muito melhores, independentemente da forma de administração de um medicamento. E se não é câncer, eu vou precisar entender um pouco melhor essa história. É um medicamento de uso oral? É um medicamento de uso hospitalar? É um medicamento de uso subcutâneo a cada 15 dias, 30 dias? Tudo isso, na visão de um advogado experiente e especializado, pode ter impacto direto na análise do Poder Judiciário. E aí, claro, eu ficaria aqui gravando um contêndio de medicamentos com nomes e seria impossível terminar esse vídeo. Então, o importante aqui para você é entender que, sim, você pode entrar no rol da INS, no anexo 2 da Resolução Normativa, não é no anexo 1, é no anexo 2 da Resolução Normativa, botar ali o nome do seu medicamento e procurar se o seu medicamento está dentro do rol ou não e qual é a condição de cobertura. Lembrando que a pesquisa deve ser feita com o nome do princípio ativo, ok? E, claro, se ele não estiver ali, vai ser mais complexo obter a liberação desse tratamento e desse medicamento ao seu caso. Mas, mesmo fora do rol da INS, é possível que você consiga quando? Quando, provavelmente, você vá contratar um advogado experiente, um advogado especialista que vai ter que ir para a justiça for meter o seu caso, para fazer uma análise do seu caso. Mas, Elton, se meu caso não está dentro da regra da INS, eu posso, ainda assim, reclamar na INS? Olha, poder você pode sempre. A questão toda é que, provavelmente, não vai resolver, provavelmente a INS não vai te dar razão, porque a INS só fiscaliza os medicamentos que estão dentro do rol dela. Se não está dentro do rol dela, provavelmente a INS não vai te dar razão e aí só a justiça mesma que vai poder analisar concretamente o seu caso. Mas, Elton, se a INS não me dá razão, a justiça pode me dar razão? Pode, porque a regra da INS é inferior à lei. Sempre que a regra da INS contrariar uma lei, vale a lei e não vale a regra da INS. E a lei utiliza alguns critérios. Entre o principal deles é o critério técnico-científico, que a gente tem que sempre fazer uma análise do caso, para entender se tem cobertura ou não. Então, é basicamente isso. Eu estou tentando aqui trazer um assunto complexo, que é isso dentro de uma aula da pós-graduação, horas de análise concreta de situações, explicando, vi uma tabelinha ali, mas lembre-se, basicamente, câncer, independente da forma de administração, é mais fácil. Não é câncer. Eu vou precisar analisar agora, um pouco mais didaticamente, o seguinte. Qual é esse medicamento? Qual é a forma de administrar, de uso desse medicamento? Se é um medicamento de uso oral, é mais complexo fazer a liberação. Se é um medicamento de uso ambulatorial, tende a ser mais simples. E o critério único para todos eles é que sempre tem que haver recomendação técnico-científica. Recomendação técnico-científica não é está na bula ou não está na bula. É off-label ou não é. O fato de um tratamento não estar na bula não significa que o paciente não tenha direito. Indicação técnica-científica é eu entender que, de fato, a medicina evoluiu suficientemente capaz de indicar aquele medicamento ao meu caso clínico e que faz sentido aquela recomendação médica, ok? Então, é tudo isso. É complexo explicar isso dentro de um vídeo. Aqui no canal tem bastante nome de medicamentos e vídeos diferentes explicando as questões todas, mas é plenamente possível buscar cobertura por um plano de saúde sempre que estiver em acordo com a ciência. Tanto em acordo com a ciência, eu tenho possibilidade de conseguir isso na justiça e de buscar isso via uma ação judicial, por exemplo, com o que eu recomendo que você fale sempre para analisar a particularidade do seu caso clínico. Se a operadora não te dá razão, se a INES não te dá razão, calma, fale com um advogado especialista em ação contra o plano de saúde, porque esse profissional pode fazer uma análise concreta do seu caso e dizer qual é a sua chance, qual é a sua possibilidade de sucesso numa ação judicial e mais do que isso, o que deve ser feito dentro de uma ação judicial para que você tenha aí uma maior chance, uma maior possibilidade de sucesso no seu processo. Você não opera coração por ortopedista, então fale sempre com advogados aí experientes. E como advogado, como profissional, na verdade, como um professor de pós-graduação, eu posso dizer para vocês que em todo o Brasil, todo o Brasil tem profissionais experientes e especialistas no assunto. Eu dou aula em vários estados do Brasil e conheço excelentes profissionais em várias unidades do país, mas na minha cidade eu não encontrei ninguém. Gente, o processo é inteiramente eletrônico. Tudo é feito eletronicamente hoje. O advogado entra com a ação judicial eletronicamente, fala com o juiz eletronicamente. A audiência, até que nem costuma ter nesses casos, mas a audiência pode ser feita eletronicamente. Então, assim, não tem razão para que você não fale com um especialista no assunto que pode analisar o seu caso, fazer uma reunião online com você, enfim. Converse sempre com especialistas e lute pelo seu diretor. Sucesso, que tudo fique bem. E qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no canal. A minha é sempre um grande prazer poder interagir e entender o que vocês querem que eu grave para que eu volte aqui e faça mais explicações. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí